Foi lançado um site chamado Em Defesa da Democracia, onde é possível conferir, por exemplo, as pautas positivas para o Brasil, que ainda aguardam votação no Congresso Nacional. Entre elas, a ficha limpa no serviço público e o projeto de criminalização do Caixa 2, que torna crime a prática de doações sem registro na prestação de contas. Para saber mais, é só acessar a página www.emdefesadademocracia.gov.br. A CIDADE NO BRASIL